A categoria visual intitulada mendigo, suplicante, na verdade, originalmente, até porque eu estou mantendo em ordem alfabética as categorias visuais para produzir os vídeos, eu chamei originalmente essa categoria visual de Bega, e isso tem uma razão de ser. Na época eu lia o livro Passagens, do Walter Benjamin, que para quem não sabe é um filósofo alemão, que atuou fundamentalmente, produziu na primeira metade do século XX, e tem coisa importante já desde a década de XX, mas fechando esse parênteses biográfico, eu lia a obra Passagens dele, que é uma obra fragmentada, muito importante, e havia lá uma série de tipos, de uma tipologia, vamos dizer assim, e entre os vários tipos que comparecem na obra do Walter Benjamin, e que está em outros textos, inclusive, além do Passagens, tem o Flaner, o colecionador, e tem o Bega, o Ragpicker, a pessoa que pega coisas, por sinal, essa ideia ocorreu a ele a partir de Baudelaire. Bom, esse tipo, que é o mendigo, o suplicante, tem uma importância capital na obra do Benjamin por pelo menos dois registros. O primeiro deles é uma ideia que está, não me lembro exatamente onde, mas em que ele diz que enquanto houver um único mendigo, haverá mito. Essa é uma crítica social em sentido estrito, ou seja, não haverá iluminismo no sentido próprio, que é o projeto ocidental desde pelo menos o século XVI, não haverá iluminismo, não haverá luzes enquanto houver mendigo, ou seja, enquanto se produzir a pobreza a ponto de haver pessoas que estão sujeitas à súplica para viverem. Esse é um registro. Outro registro importante, e para mim o mais importante, é a ideia de que o mendigo, o suplicante, o Ragpicker, o Bega, não interessa o nome, ele vive uma espécie de franja da nossa sociedade, num limite, num limite em que essa sociedade, de alguma forma, se decompõe. A imagem do Baudelaire é muito isso, quer dizer, é onde as coisas que foram produzidas, que tiveram uma certa grandiosidade por um período, elas decaem e chegam quase que em estado de decomposição àqueles que vão pegar o que a caridade oferece. Então, o mendigo, nesse sentido, tem várias características. Ele está nessa zona de desfazimento, de putrefação, ele está em contato imediato com as coisas que decaem do uso, que não tem mais uso, que chega ao limite do descarte. Ele tem um diálogo com essas coisas, de alguma forma, ele tem uma lida, uma prática com essas coisas e, o que é muito importante, de certa forma, como também o colecionador, como também o flané, ele tem um ouvido para as coisas. Isso é muito legal. Ele está disponível para ouvir a natureza estraçalhada pela indústria e que chega ao seu decaimento máximo quando perde o uso e é descartado. E o mendigo está sempre, de alguma forma... A pessoa em situação de rua é um tipo bem amplo, você sabe? Talvez a melhor definição seja mesmo o rag picker, no sentido de que é aquela pessoa que está sempre pegando o que sobra, o que decaiu. E, portanto, insisto aqui, a partir de uma outra perspectiva, em algum tipo de contato com a alma dessa sociedade que, de alguma forma, não tem alma alguma. É puro lucro, é pura circulação mercantil, é pura busca de ganho. Então, tudo isso está mobilizado por essa categoria. Essa categoria é, ao mesmo tempo, um tipo humano. E esse tipo humano, por si mesmo, implica uma síntese crítica da sociedade na qual a gente vive. Vou finalizando aqui agora com uma ideia semelhante às que eu já apresentei, mas que tem uma distinção de grau, vamos dizer assim, o mendigo, a pessoa em situação de rua, o rag picker, o beggar, ele vê a nossa sociedade de um outro ponto de vista, que é o ponto de vista em que ela está sujeita a um processo de putrefação. Na lógica, talvez, do Sloterdijk, que também é um filósofo alemão importante, vivo contemporâneo, que tem uma filosofia muito curiosa, que é uma filosofia que usa imagens como bolhas, espumas, esferas e coisas dessa espécie, o mendigo está onde a sociedade está fazendo água, está espumando, de certo modo. E, portanto, está num fluxo de ser coisa a outra. E ele está ali, encravado ali, justamente, naquela situação limitada. Portanto, ele é uma crítica ambulante, e talvez por isso, dificilmente a gente se veja diante dele sem sentimentos que eu diria que são contraditórios, confusos, e acho que isso é uma experiência de todo mundo. Bom, espero que vocês gostem da imagem, ou das imagens, o mais importante são elas, na verdade, mas a essas imagens tem essa série de ideias que são subjacentes que eu queria trazer para vocês. A gente fala de novo, em uma outra oportunidade, de uma nova categoria visual. Um abraço para todo mundo, até mais. Tchau, tchau.